Fala, galera! Bem-vindos a você, Moça Feira! Ô, menina do céu, você tá aqui? Não, eu não acredito, mano. Não, fala a verdade. Não, papo reto, vocês não tem noção de quantas vezes a minha mãe brigou comigo porque você inicia o vídeo num tom mais alto e ela tava saindo pra trabalhar. Ela só parou de brigar comigo porque um dia eu falei Mãe, não é um cara que tá gritando, é um cara que eu sou fã. E aí só que ela fala, vai, eu sei, ele é amigo da Luciana Gimenez. É. Ainda é? Aham, eu amo, você não gosta de cantando, não? Eu gosto, mas vai que não é pro dia. Cê é louco? Minha mãe é fã de zona dela. E aí eu falava, calma, mãe, um dia eu vou lá, pode pá, acredita, tô aí com o homem. Acredita! Fala a verdade. O que acontece? Olha a nave dele. Ah, tive que vir de Balenciaga, né, pai? Deixa eu ver, é Balenciaga ou Balmã? É. A calça também, tudo nova. Nossa! O homem gastou 30 mil pra vir no Massafera, de colete da Oakley ainda. Gente... Sem seguir a moda. Dois relógios. Dois relógios. Deixa eu te ajudar. Ó, cê não pode olhar pra trás, coloca ele. Vai, põe. É complicado que o meu olho é azul, né, mano? Aí destaca nas lentes, né, mano? Ó, ele deixou de colocar embaixo do pé pra colocar no pé, você jogou no teu pé. É porque eu achou que ele ia pra cá, mas ó, a produção. A produção tá atenta. Não, o moleque chegou com 30 seguranças. Ah, igual você, pai, protegido. Que point. Valioso. Jogador caro. Mano, eu vou ficar ceguinho, né? Vai. Você não vai ver nada. Eu tô gostando disso. O que cê acha? Vai, deixa eu te ajudar. Segura aí no olho. Aí, meu cabelo tá maneiro? Tá. Tá mesmo? Tá. Tá porreto? Aham. Não, tá vendo? Olha o teu copo. Aqui. Ó, não olha pra trás que a gente vai fazer com você o quadro de maior sucesso do meu canal. Se você é fã mesmo, qual que é o quadro? Ah, é o do... A bitoca do homem, né, pai? Desencalhando. Você vai dando a nota de acordo com as respostas delas. Meu Deus do céu. Pode entrar. Primeira, Camila. Eu amo! Não vou mentir pra você, a única coisa que dá pra ver é aqui se é branco ou preto. Pode entrar a segunda. Naná. Naná, 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 Naná. Pode entrar a terceira. Yasmin. Uh! Yasmin. Yasmin. Vai, Yasmin. Mostra o seu potencial. Vai, Yasmin. Mostra o seu potencial. Pode entrar a quarta, Sabrina! 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 Sab... Gente, como elas tão gata. Olha isso Isso é muito especial, eu vi que fazia tempo que eu não gravava Aí é mal pastral né pai Virginiano, tá ligado Acredita que acontece Menina, a gente é muito igual Ah, então você acha que tem uma conexão? Calmou, calma Óbvio, a gente é virginiana Isso Deixa eu falar um bagulho da hora pra você Eu, tá ligado Eu venho de outra criação da sua Eu aprendi muitas paradas em cima de respeitar E falar as coisas certas Ter colocação da parada LGBT Assistindo o seu canal Ó, top, bacana Você entendeu o que eu quis dizer? Aham Fica assim, tá ligado Às vezes nós não vamos falar uma coisa que Que é sem querer Só que você explicava as paradas e eu entendia Top Não, você é top demais É mal pastral bi É, acredita Nós é virginiana É Então preste atenção Vamos começar com o signo Qual o seu signo, Câmis? Eu sou Libriana Libriana O seu nonô Libriana, mas tá dormindo Sagitário Sagitário Eu sou leonina Leonina Libriana também Olha E aí, hein, bebê? O ponto vai pra quem? Sagitário, libriana ou leonina? É Leonina Leonina, quem é? Olha Yasmin, já começou como? Daquele jeito, hein, Yasmin? Quero saber a idade O pai tem quantos anos? 22 Quantos anos? 22 24 21 21 Ah, pega o... 24, né? Tá tímido? Por que você cruzou os braços? Ah, pra mostrar as tatu, né, papai? Tá ligado Qual você quer? 24 24 Quem é? Olha a nonô aí fazendo sucesso Seu copo tá onde? Não vai chutar, hein? Terceira pergunta O maior tempo que você já namorou Quanto tempo você já namorou? Conta pra gente O maior tempo que eu namorei foi um ano e dois meses A pessoa sabe Sabe, sabe Porque eu já namorei sem a pessoa saber Vocês nunca, não? Só tá você namorando e a pessoa não, né? É, você também, né? Eu também, menina do céu É Acontece Quanto tempo você namorou? Já namorei dois anos E tá solteira há quanto tempo? Já quase dois anos também Tá Você namorou? Cinco anos E tá solteira? Um ano e meio E assim? Oito meses E só isso? Só, graças a Deus E tá solteira há quanto tempo? Há uns dois anos Você? Eu igual a cá Eu já namorei dois anos E tô solteira há dois anos também E aí, hein? Quem você acha que vai pegar seu coraçãozinho, hein? Top, agora Você Você Eu? Não Da esquerda Eu? É Câmara Faz quase dois anos que eu tô solteira Mas aí o ponto pra ela vai pras duas É pra ela pro final Que é igual a resposta Que? Foi pras duas o ponto? É Você quer pras duas? É, isso mesmo Tá Então, mais um pontinho Ó Qual a sua cor de lingerie? Ele vai chegar em casa E você vai estar com uma lingerie Esperando ele fazer assim Uau Me esperando Olha É, isso aí Vamos que vamos Me esperando pra gente ter uma Uma conversa De mapa astral Pra gente ter um momento bem nosso Íntimo, delicado Pra eu te encher de prazer E te fazer feliz Eu gosto De... Ó, o som de Jorge Matheus Você escuta Jorge Matheus? Passou de avassal Eu estou apaixonado Eu amo É, isso aí Eu sou romântico É, óbvio Mas as mulheres não gostam de cara romântico Gosta As mulheres pisa nos caras românticos Mas eu gosto Que pisa em mim Você não gosta não? Não, você é louco Pisa em mim Não Não Não, mancada Não, você é louco Como não? Não Tira o chicotinho Já pisa na ceda Não, aí você está falando As outras paradas É, aí você gosta Não, eu gosto de eu Né? Né? É, isso Ai, que horror Yasmin Eu adoro Vai Porro na costela Enforçar o cabelo É interessante Com consentimento, gente Com consentimento Lógico Vai, Camila Ah, o som de Jorge Matheus No The Wicked Toma Vai, Fafá Fala Tá, eu ia escolher Uma lingerie branquinha Eu adoro Ai, branquinha Ela adora Nono Eu ia escolher Uma de couro Couro? Olha Gostei Eu ia falar branco Mas como ela falou Vermelho Tá Uma preta Preta Uma preta de renda E aí, hein, bebê? Você quer branca Preta ou vermelha Ou Couro De couro Ah, couro Ela foi pica, né, mano? Foi, né? Você quer de couro? Você quer um cuecão de couro, né? Não Você quer de couro, então? Não, branca de renda Ah, você mudou? Ele misturou Minha branca era preta de renda É uma branca e uma preta de renda Por que é F? Falcão, né? No alter ego De renda De renda É preta de renda Preta de renda Preste atenção Agora Você vai poder escolher Alguém Que vai poder falar Uma característica De cada menina Quem você escolhe? Meu irmão Seu irmão Só uma característica, Bi Ele vai vir aqui, meu irmão? Pode vir, velho Ele é galãzão Acredita Não, ele está tão estiloso Qual, 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 qual Qual, fala Da primeira, qual? Peito Peito Da Nuno Sorriso Sorriso Da Yasmin Sombrancelha bonita Que vida E da Sabrina Sorriso bonito também E agora? Não, mas nesse jogo Dois sorrisos, pai É, pai As quatro são bonitas Fica de frente Para a câmera Não, você me conhecendo Tem que falar Uma cara Você me conhecendo Para me ajudar Ó Ela está te ajudando Não, é verdade Essa aqui tem um corpo Bonitão, Zé Então, corpo É Primeira, corpo Tá É, que ela Ela estava As duas sorrisos Ela foi corpo Então, qual você quer? Como quer? De novo, o que você falou? Peito Peito Sorriso Sobrancelha Nossa, eu ia chorar Grava tudo aí, mano Por que ele fez isso, hein? Ah, é porque ele não está com o mapa astral dele Alinhado Mas eu também vejo essas coisas sobreancelha Não sei o que lá Não, é que ela vê assim, mais delicada É Não tipo assim, só sobreancelha Mas é mais delicada Fala E a última é o corpo Corpo bonito Cadê a minha E agora? Eu vou ir na primeira Porque se ela tem o corpo bonito É porque ela é uma mulher focada É a última, né? Ele falou Ela é uma mulher focada É a última Porque vai ter uma menina Você tem que focar Preste atenção Agora Joyce, o que a gente faz? Mão no cabelo? Vem cá Vem Dá a mão Fica aqui Você está olhando Não, não tem como Que nem eu falei para vocês Só dá para ver que aqui está branco Ah, não está olhando mesmo Então, tá Põe a mão para frente assim Me abraça Vai, ó Pode colocar a mão no cabelo da Camila Aí Pode colocar Aí No cabelo A mão no cabelo da Camila É Cabelo É no cabelo No cabelo No cabelo Aqui é só para ver o Mabo Astral Pronto Chega Vem, Nonu Aqui é a Camila Primeiro Nonu Aqui é a Nonu Nonu Para Não é no ombro Vem, Yasmin Aqui é a Yasmin É Chega Vem, Sabrina Não vai tirar o Mega dela Gente, não é para cheirar Faça no meu também para você ver Ah, hidratado Pantene é o serviço de Nutri Gloss Sem pontas duplas Sem frizz Qual? O primeiro cabelo é pica Da Camila Próxima pergunta O que você acha mais bonito nele? Gosto das tatuagens Tipo a sobrancelha, né? Não, eu acho top É o estilo, não Faz parte da personalidade dele Então é o estilo O estilo A gente gosta de sobrancelha O que mais você gosta dele? O tênis Aí, ó Aí a gente já vê que, ó Você viu, né? O que mais gosta dele? O relógio E você? A corrente Não 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 precisa ser gente boa Você não precisa ser É só você trampar e ter dinheiro Aquelas coisas acontecem Eu que mandei ela falar, ridículo Vai, Camila Você é tatuagem mesmo? É, gostei das tatuagens do estilo Tá Nonô O jeito engraçado O jeito engraçado O estilo O estilo Eu falo jeito engraçado também Mas aí sorriso Sorriso Nossa, tatuagem Sorriso É o jeito, né? Qual que é o jeito? Não, não Quando a mulher gosta de rir Tá feita Acredita Pois é, meu filho Próxima pergunta Ele falasse assim pra vocês O negócio é o seguinte A gente tá namorando há um ano E O que você acha da gente apimentar A relação? Aí pode ficar na sua cabeça Apimentar como você quiser O que você falaria pra apimentar E como? Eu mandaria umas mensagenzinhas pra ele durante o dia Quando ele chegasse E ter preparado alguma coisa especial Uma lingerie Um ambiente Tá Você, Nonô Hum Homenagem da amizade Homenagem Boa E quem seria O que? O que que ele ia fazer? Homenagem Com quem? Qualquer pessoa Mas Homem ou mulher? Ah, com uma mulher Com uma mulher Mas Amiga sua ou desconhecida? Desconhecida Que vocês iam encontrar Onde? Na Revoada Tá Você, Yasmin Uma festinha no escândalo O que que é escândalo? Ai, escândalo é o Ai, que top Você já foi lá, amiga? Eu vou pro escândalo Escritório dos Casados Top E você? Já dizia O maior MC da história De todos os tempos MC Kevin Eu vou pro escândalo Escritório dos Casados Eu faria Acho que uma noite romântica Naqueles lugares Que é cabana Sabe? Tomando um vinho Ali próximo da lareira É, você é mais fofinha E aí, bebê? Eu acho que depende Do nível de amor Que tem pela pessoa, né, mano? Não, você tá amando igual Qual você prefere? Eu vou na Vou A cabana é top A cabana é top Olha Eu tô chocada Eu tô chocada Você não acha? Você não acha? Eu iria É Eu acho que é uma falta de respeito Eu levar uma pessoa Que eu amo No escândalo Não, ai Se a pessoa gosta também Não, mas você entendeu? Tipo assim Os caras veem Meus pessoal lá É f*** Como assim? Ah, minha 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 mina, né, mano? Lá no escândalo Calma Calma Fica de frente Ó Agora Mão pra trás Hora do selinho E aí A brincadeira vai ser assim Você tem que ficar com a mão pra trás E você tem que adivinhar Qual foi eu Vai Fica parado Mão pra trás Não, mão pra trás Vai Primeira Pra cá? Não, assim Gente já tá Aí Gente Segunda Ai, essa parada aí é louca, hein, mano Por quê? Deixa aí Gente Terceira Quarta Eu tenho que acertar qual é a ordem delas depois? Não Só tem que escolher Qual você escolhe, pai? Olha Um bitoquinha maneiro, hein Mas eu achei muito rápido Você não achou Eu também Mas eu não vou ser abusivo Ao ponto de mandar Agora se eu fosse dono do programa Com certeza eu iria, né Ainda mais se o convidado fosse virginiano E tivesse um mapa astral Semelhante ao meu É Esperante o sucesso e tudo mais Fala, bebezinho Conta Qual que seu coração sentiu? Ô, meu coração Pô, meu coração sentiu Um na primeira, hein, mano Olha Tô dando a volta O quarto Você acabou de escolher a primeira Tem, não O primeiro beijo O segundo beijo Foi o cabelo que tem a Que tava com uma agulha aqui, né Por quê? Você gostou? Não, eu gostei da quarta Quarta, você acabou de falar Que você deu ponto da sua primeira Mas o cabelo O cabelo Ah, ele tá fazendo um pacote completo É, você entendeu, né Vamos lá Deixa eu ver uma bem boa agora Já sei É aniversário dele E você tem que comprar um presente Qual? Um presente pra ele Pode ser uma viagem? Uai, sei que vai dar Então pode ser uma viagem Pra onde? Ah, é aniversário dele Que levar os amigos, né Então aqui no Brasil mesmo Numa praia Pode ser ele a Bela Tá Uma viagem só nós dois Tênis pra... Ah, também foi na viagem Bali Um relógio Nossa Um tênis E agora, pai? Um relógio eu tenho Os tênis eu tenho Os tênis eu tenho O tênis eu tenho O tênis eu tenho O relógio eu tenho Um em cada pulso Pai, é como? Eu ia pra Bali Eu nunca fui pra Bali Pra Bali? Top Nono Então quem é? Um ponto Mas eu acho que Cinco lá já ganhou, né Ah, então Calma Então eu vou pedir Pra vencedores lá dentro Você vai vir aqui Vem aqui Vem Vai entrar Aqui que foi A primeira lá Primeira do lado de lá Qual a primeira? Primeira do lado de lá Como? Qual? Explica Foi Calma Você vai ver agora As meninas Que você perdeu Você falou assim I don't want your number I recess more Yes Yesterday Tá preparada? Eu nasci pronto Então vai Oxe, hein? Só bebezão nervoso Que isso Que estrutura Ah, Nonu Tive que mudar o nome Porque ela falou que é tua amiga No rádio E aí A Camila tava louca Foi trocar o telefone com você Tentei ganhar Deu certo Ou você não fez nem A gente fazia cantada nele A gente tá horas A gente ensaiou lá na cozinha Essa cantada Então faz, deixa eu ver Vem, Camila Sua vez Você vai ficar parada E a Camila vai te fazer uma cantada Você vai me dar nota De umas dez, tá? Vai, pense que tá nós duas na boate Você vai ter que chegar, Camila Calma É, tá eu e ela Nós duas na boate dançando Oi, Daniel Você que é o inimigo da pressa? Por quê? Porque a pressa é inimigo da perfeição Eu não entendi a logística Se eu sou inimigo da pressa Você entendeu? Se eu sou inimigo da pressa É porque eu sou perfeito Exatamente Não fale explicar Perde a graça no rádio, vai Falcão Eu não tenho chan-chan pra te dar Mas eu tenho chá Eita Gente, essas cantadas estão maravilhosas São demais, hein? Na frente Vamos na última, pera Daniel Você não é terremoto Mas abalou minhas estruturas Vai, nossa, Daniel Para as cantadas? Pô, a estrutura foi f*** Só que a do chan-chan ela mandou muito Porque ela foi safada, né? Ela foi o pressa inimigo da perfeição Ela foi na estrutura Ela já foi no... No dali, né? Mas na balada ali Na balada a gente queria, né? A gente tava lá na The Week Aconteceu isso Qual que você escolheu? Eu ia no chan-chan Eu ia no resumo, né? Ela já veio no resumo No... No... Fica de costas então agora Que vai vir a vencedora Pode vir a vencedora Calma, não vale olhar Primeiro, Jorge Eu acho que eles vão dar um beijinho De quantos segundos? Oh, Matheus Eu sou imbeijável Eu sou imbeijável Fica aqui Calma, fica parado Você tá nervoso? Não, essa... Porque hoje em dia é f*** do pai Por quê? Porque se ela for mulher de bandido Não é solteira É... Tranquilo, vem só a garrafa Na minha cabeça Bum Já aconteceu isso? Não, eu vou falar Você garrafa veio de onde? Você tava lá numa safra Pegou minha mulher Já aconteceu isso com alguém? Não Já deve acontecer Aí se alguém gostar dela Eu já tô ferrado Que tal o quê? Você é lindo Ei, ei, ei Levanta sua cabeça, princesa Vem Calma, não olha Eu tô muito nervoso por você Calma, não pode olhar Vira Vem Não Um Dois Três Quatro Agatardo, você vai trocar o WhatsApp ou não? Não Vai trocar? A gente troca, pô Tá namorando Tá namorando Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau